Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais espontânea da situação Todos os caminhos que eu sigo me levam a ouvir Vivando mais é um fugir eu me aproximo mais Porém não tem que falar que foi razão se contratar Eu já não sigo, eu sinto mesmo que soube E se eu entregar, será que vai roubar Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu quero te desistir e ela diz Meu coração apaixonado, só metade em nós Não curar entre os outros, não envenenando o trabalho Espero que essa paixão não camine de mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo de ser o seu amor e não cercar Espero que essa paixão não tenha ponto final Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Se eu pense em desistir e ela diz Canta, viva! Meu coração apaixonado, só metade em dois Procurar entre os outros, não envenenando o meu amor Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo de ser o seu amor e não cercar Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, só metade em dois Procurar entre os outros, não envenenando o meu amor Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo de ser o seu amor e não cercar Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Se não há Deus, tchau, 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 gente